Música Não deixa ele fechar, não deixa fechar, não deixa fechar Música Faça a perna dele com a mão esquerda Música Faça o quadril, tira o braço aí, tira esse braço Música 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 Não deixe ele entrar aí, vai senhor! Não solta! Não solta! Não solta! Segura! Segura! Chega na posição do ar e para! Para aí! Para aí! Pega mais o cotovelo, né? O cotovelo! Essa mão direita sua no... Esquerda sua no cotovelo! Para aí! Para aí! Não solta! Não solta! Não solta! Para aí! Não solta! Pega então! Pega então, só mão esquerda e esquerda, vem ali da terra pra cima, aqui ó, atrapalhando! Pega o quadril, passa o quadril! Vira de frente pra ele, meu irmão! Esse aqui tá no quadril, velho! Fala do que eu venho a direção! Ele está se sentindo, velho! Ele está se sentindo, velho! Apenas a pensar de mim! Pega, po, pô! Ele está se sentindo pra baixo! Joga o patovelo dele pra baixo, velho! O patovelo! Fica no patovelo! O patovelo, velho! Me diga! Ele está se sentindo pra baixo! Estarrou no quadril, joga o quadril em cima, joga o quadril em cima.